Como devemos nos preparar para receber esse Rei Prometido? Arrependam-se dos seus pecados, abram seus corações a compaixão e a verdade. O amor é o maior mandamento que Ele trará consigo. Ajudem-se uns aos outros, sejam fraternos e perdoem. Assim, estarão preparados para receber o Salvador com alegria. Maria, sou o Arcanjo Gabriel. Um mensageiro do Altíssimo. Trago notícias que mudarão o destino da humanidade. Notícias? O que está acontecendo? O Senhor concedeu-lhe graça especial. Você foi escolhido entre todas as mulheres para conceber e dar à luz a um filho. Ele será chamado Jesus. E será o Filho do Altíssimo, o Salvador do mundo. Mas como isso será possível? Eu não conheço homem algum. O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com sua luz. Por isso, o Santo que nascerá de ti será chamado Filho de Deus. Eis aqui a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Sua fé é admirável, Maria. O mundo inteiro estará abençoado por causa da sua devoção e aceitação dessa missão divina. Cuide bem do Filho do Altíssimo, pois Ele trará luz e amor à humanidade. Seu caminho não será fácil, mas sua missão é grandiosa. Eu o protegerei com a minha vida e o amarei como uma mãe ama seu filho. O tempo virá em que você dará luz ao Filho de Deus, e Ele guiará os homens para a salvação. Agora, fique com a bênção do Altíssimo, Maria. Louvado seja o Senhor, que seja feita a sua vontade. Atenção, atenção, ó cidadãos de Belém, parem o que estão fazendo e reúnam-se, pois trago notícias de grande importância. O que está acontecendo? Por que nos chamou? Deve ser algo importante. Olhe como ele está vestido. Cidadãos de Belém, venho em nome de César Augusto, o Imperador de Roma. Ele ordena que todos os habitantes deste lugar estejam atentos às suas palavras. A todos os habitantes de Belém, saibam que é chegada a hora de um censo ser realizado em toda a Judéia. Cada um de vocês deve retornar à sua cidade de origem para ser registrado. Este censo é de extrema importância para a administração do nosso império. Um censo? Isso significa que teremos que deixar nossos afazeres e viajar? Sim, todos devem viajar de volta à cidade de seus antepassados para serem registrados. E quando isso acontecerá? O censo terá início em um mês e cada cidadão deverá retornar à sua cidade de origem até a data especificada. Isso é um grande inconveniente. Eu estava ocupada com os preparativos para o nascimento do meu filho. Eu também estava fazendo planos para a pastagem das minhas ovelhas. Isso vai atrapalhar tudo. Cidadãos, entendo que isso possa ser incômodo, mas é uma ordem direta do Imperador César Augusto. Bem, se é uma ordem do Imperador, não temos escolha, a não ser obedecer. Vamos enfrentar essa jornada juntos, com uma comunidade. E quem sabe o que o futuro nos reserva? Cidadãos, entendo que isso pode ser incômodo, não tem escolha. E quem sabe o que o futuro nos arrebocam. E o futuro nos arrebocam. E o futuro nos arrebocam. Cidadãos, entendo que o futuro nos arrebocam. E o futuro nos arrebocam. E o futuro nos arrebocam. E as jovens trouxeram o coração abençoado. Cristo na seu tema, o vivo só vai ser amado. O amor, o amor, o amor, o amor, o amor, o amor. Esse momento é passado, deixando. E o amor, o amor, o amor. E o amor, o amor, o amor. Olhem, uma luz celestial. É um sinal dos céus. O Messias está chegando. Bem-vindo, meu amado filho. Ele é lindo, Maria, o nosso Salvador. Viemos seguindo a estrela divina que nos trouxe até este humilde lugar. Apresentamos nossos presentes ao Rei dos Reis. Minha oferta é o incenso. Que este ouro simbolize a realeza deste menino, que é o Rei Supremo. Que esta mirra represente nossa adoração ao Filho de Deus, que traz luz e salvação ao mundo. Nós, pastores, também fomos abençoados por encontrá-lo e testemunhar a sua vinda. Obrigada, Senhor, por esta maravilhosa dádiva. Que seu propósito seja cumprido por meio do nosso amado Jesus. Nós o protegeremos e o amaremos e faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para guiá-lo em sua jornada. Então os magos não retornaram como combinado? Como ousaram me desafiar? Isso mesmo, meu rei. Mas a notícia do nascimento de um novo rei espalhou-se rapidamente. O povo está agitado e há rumores de que ele é o Messias Prometido. O Messias? Então é isso? Um outro rei quer tomar o meu lugar? Devo confessar que por um momento fiquei até preocupado. Majestade, as informações falam de que o Messias nasceu em Belém, como predito pelas escrituras. Então, em Belém será o fim desse suposto rei. Quero que vá imediatamente até lá e descubra onde ele se encontra. Mas, Senhor, como conseguiremos achar um recém-nascido entre tantas crianças? Mate todas as crianças recém-nascidas em Belém e nos arredores. Não quero correr nenhum risco. Mas isso seria um ato terrível, Majestade. Isso é um massacre. Silvius, preocupe-se apenas em cumprir minhas ordens. Nada mais importa. Vá!